Boa tarde, amigas, amigos, companheira de companheiros, estamos de volta com mais uma hora treze, não exatamente às treze, são treze e cinquenta e cinco, e por óbvio você sabe porquê nós estamos entrando aí com uma hora de atraso, justificada pela entrevista do presidente Lula, que está acabando, nem acabou ainda, ele já está na última pergunta, mas nós resolvemos entrar, que o essencial que o presidente Lula tinha para falar, ele já falou, esse é o fato do dia, e sobre isso nós vamos bater um papo, trocar um diálogo aqui, eu quero saber a opinião de vocês também sobre essa entrevista coletiva, que foi muito mais que uma entrevista coletiva, foi um pronunciamento à nação, acho que é a primeira vez, né, desde que saiu da prisão, o presidente Lula, aliás, já há muito tempo, né, o presidente Lula tinha essa, teve essa, esse espaço, teve essa possibilidade de falar para todo, para todos os brasileiros, mas antes, né, e óbvio vamos falar também da, dois julgamentos no Supremo, né, tanto da decisão do Foquinha, quanto do julgamento de ontem, sobre a suspeição, enfim, né, vamos, vamos bater um papo aqui sobre esses assuntos que são tão importantes, mas antes disso, me digam se o áudio está chegando bem, se o vídeo está chegando bem, se houver algum problema que nós possamos resolver por aqui, nós resolvemos, é, quero muito saber também da cidade em que você está falando, de que você está falando, né, se eu estou aqui do Rio, de que bairro, é, é muito comum, é, pessoas que participam conosco, é, sistematicamente estejam em outros países, né, em cidades estrangeiras, é muito bacana também saber de onde, hoje, né, e também peço a vocês que se inscrevam no canal, né, aqui no meu, no canal do Pimenta, no canal da Resistência, enfim, vamos ampliar a nossa rede, vamos fortalecer a nossa presença e qualificá-la, é, nas redes sociais, né, você que está no YouTube, é, dê o like, é, curta o vídeo, você que está nas demais redes, nas outras redes, né, vamos compartilhar, curtir, né, comentar, chamar os amigos para participar, é muito importante nós ampliarmos aí a nossa interação, né, por aqui. E aí, Helena, boa tarde, como é que está por aí? Boa tarde, Adi, boa tarde a todos, boa tarde animada nessa semana que começou a nossa areira, é, nós temos aqui já conosco a Diana, a Leida lá de Tamoji, Minas Gerais, a Irane, o Nilton de Curitiba, a Renata, a Vanilda também de Minas, Lou do Paraná, a Leidiane, a Renata, a Olga, a Fabiana, o Edson, a Júlia Rocha, a Regina, a Irania, a Vanilda, o povo não está botando de onde está falando, mas então, estou só anunciando os companheiros e as companheiras que estão aqui já nos acompanhando. Ladeira de Minas também, Andradas, o Ivan, a Renata, disse aqui que é de Imbé, Rio Grande do Sul, a Júlia, dizendo aqui agora que é de Fortaleza, Fabiana, dá um retorno aí, Fabiana aqui da Tijuca, dá um retorno aí para a gente de que o áudio e o vídeo estão perfeitos, Francisco da Paraíba, o Ivan do PCdoB de Curitiba, a Carmen de Salvador, o Valdijor de Goiás, Montes Claros, Irania lá de Patos também na Paraíba, a Fátima do Ceará, a Cida do Rio Grande do Norte, a Vanilda de Pouso Alegre, Minas Gerais, a Cleide, dizendo aí para a gente que a esperança está vencendo o medo, a Maria Luíza também já falando aí do discurso do Lula, que é inspirador, a Júlia Rocha nos diz que a estrela que nasce para brilhar ninguém apaga, a Cida, o Sirius, a Maria Luíza, o Cezinha lá de Resende, boa tarde, Cezinha, todos assim bem animados, obviamente, depois dessa boa notícia que tivemos desde segunda-feira. Luca, lá de Niterói, Juan Sulacap, aqui do Rio, Moacir da Bahia, Raquel de Bento Gonçalves, Leidiane de Nova Friburgo, é muita gente aqui conosco. E para a gente começar o nosso bate-papo, tem o Manuel aqui da Costa Rica, na América Central, Bom Jesus da Lapa, na Bahia, o Léo Seixas. Bom, depois eu vou anunciar mais gente aí que está nos acompanhando, mas para a gente iniciar o bate-papo, é inevitável que a gente comece falando aí desse grande discurso que acabou de acontecer, dessa manifestação aí do Lula depois de tanto tempo. Bom, pessoal, reiterando aí, boa tarde a todas e todos vocês, muito importante que nós estreitemos aí os laços, não nos distanciemos, porque parece que esperanças de novos tempos aqui no Brasil começam a renascer, não acho que começaram a renascer hoje. Hoje o presidente Lula marcou o seu reencontro com o povo brasileiro. E acho até que por conta do que nós estamos vivendo no planeta com essa pandemia, acho que foi o reencontro dele com os povos de todo o mundo. Nós sabemos que o presidente Lula é querido em todo o mundo, em todo o planeta. Ele, quando presidente do Brasil, ele engariou o respeito, a admiração e o carinho de todos os povos. Não há, acho, um país no mundo onde não tem alguém que já não tenha ouvido falar do presidente Lula, dos seus feitos, à frente do governo do Brasil, das suas políticas, que foram imitadas por diversos líderes mundiais, por diversos chefes de governo e de Estado. Enfim, hoje, depois de tanto tempo, depois do calvário que o presidente Lula foi submetido, e nós acabamos também, não é, nos submetendo a esse calvário. Hoje, o presidente Lula pôde, aproveitou para se dirigir a todo o país, não é. E o que nós vimos hoje foi, não foi o discurso de um candidato, não foi o pré-lançamento, o lançamento de uma pré-candidatura à presidência da República. Nós ouvimos a fala de um estadista, de um grande estadista, não é. Nós ouvimos a fala de um homem que sofreu o que ele sofreu e que fez questão de dizer, não é. Eu não guardo mágoas. Ele quer justiça, não é. Ele exige que a gangue de Curitiba pague pelos seus crimes e Sérgio Moro responda pelos seus crimes. Mas não foi esse o norte do discurso, do pronunciamento. Não foi esse o norte. Ele se dirigiu ao povo brasileiro. Hoje, ele estabeleceu um confronto, uma comparação entre o que ele fez e se ele fez. Ele prova que pode fazer. E a comparação com o Bolsonaro, não é. O Bolsonaro foi reduzido ao tamanho de um rato, não é. O tamanho... Se é que ele já teve outro tamanho, não é. De uma mosca, não é. De um mosquito, de um verme, de um vírus. Nós vimos o homem que pede ao povo que se cuide da pandemia. E, ao mesmo tempo, exige que o povo seja vacinado. Nós vimos um homem, né, que, obviamente, ele atrai, ele continua atraindo o público, ele continua atraindo multidões. Mas a plateia, basicamente formada de jornalista, mas não só, mas a plateia foi organizada no sentido das regras, das recomendações da Organização Mundial da Saúde. Distanciamento necessário, uso de máscaras, né. Ao contrário do que faz e preconiza Jair Bolsonaro. Então, o que nós vimos hoje foi um homem que voltou a trazer esperanças ao povo brasileiro. Voltou a dizer, né, o povo brasileiro voltou a ouvir que um outro Brasil é possível. E é mesmo, porque ele já provou. No passado, era uma utopia distante, né, o discurso do Lula, né, até chegar à presidência. Hoje não, hoje é o discurso. Não deixa de ser uma utopia, mas uma utopia realizável, porque ele já realizou. Então, depois de tanto tempo, né, ouvindo as neiras, ouvindo as imbecilidades, ouvindo a incitação ao crime, né, ouvindo o boçal, ouvindo a boçalidade, ouvindo a barbárie, hoje nós vimos e ouvimos, né, a palavra do estadista, a palavra de um homem que tem compaixão por seu povo, né. Até porque é um homem do povo. Hoje nós vimos que o Brasil pode começar a se preparar para voltar a viver dias melhores. O seu povo voltar a viver dias melhores. O país voltar a ser respeitado mundialmente. O trabalhador desempregado voltar a sonhar com emprego. Voltar a sonhar em botar comida na mesa. Como já foi. E se já foi, por que que não é possível? Então, hoje, assim como todos vocês, todas vocês, eu estou de alma lavada, né. É, finalmente, foi um momento tão esperado, né, e finalmente nós voltamos a nos reencontrar, né, com seguramente o maior presidente da história do Brasil. Ah, o Lula, o Lula vai ser candidato? Ah, pessoal, claro que vai. Que bom que seja, né. Mas, repito, A grandeza da personagem, né, exigia que ele não falasse como candidato. Exigia que ele falasse como ele falou, como estadista. Falou para todo mundo. Falou para os trabalhadores, falou para os empresários. Mas, cada qual, né, falou para a imprensa, né, essa mesma imprensa que o persegue, que o perseguiu, ao contrário de Bolsonaro, né, que se dirige aos jornalistas, né, os trabalhadores da imprensa, com xingamentos, com ameaças, né. É óbvio que não foi isso que se viu, até porque o Lula nunca foi assim. Falou duro na crítica, aos donos dos meios de comunicação, né. Fez a sua referência tradicional à Globo, seu péssimo jornalismo. A Globo já se apressou a responder. Falou para o mercado, né. Falou para o mercado. Vocês estão com medo de mim por quê? Quem mais investiu nesse país, né, quando ocupou a presidência? Então, pessoal, é... O que nós vimos hoje, né, nos enche, nos lava a alma e nos enche de esperança. É claro que há muitos percalços a serem superados, inclusive percalços na justiça, percalços no Supremo Tribunal Federal, percalços na sociedade brasileira, mas ele já disse, né, depois de terminar a segunda, disse hoje, né, e depois da segunda dose, né, já com os anticorpos aí operando no seu organismo, ele vai voltar a percorrer o Brasil. Vai voltar a ser aquele Lula peregrino, né, levando a mensagem de esperança ao povo brasileiro. E repito, não é... não é meramente o pregador que vai pregar a esperança, que vai anunciar os novos tempos, porque ele já fez e vai fazer de novo. Repito, ele não se lançou candidato, mas reitero, não tem dúvida, será e tem que ser. E vai ser porque o povo brasileiro precisa. vai ser porque o povo brasileiro necessita e quer, né, da sua força, da sua energia. Nós sabemos o que significa Lula no processo eleitoral. Aquela historinha pra boi dormir que Bolsonaro, né, tava doido, né, pra seu PT, tava doido, pra seu leite, tá apavorado. Ele tá apavorado. Tem que enfrentar Lula em qualquer turno dessa... das eleições em 2022. E Lula falou pros partidos também, falou pros partidos de esquerda, né, sem postura hegemonista, né, falou democraticamente, fraternalmente. Agora, é claro que ele é uma força, né, que atrai. Eu não acredito, né, e... tô colocando Ciro Gomes fora desse bloco, porque Ciro Gomes hoje, ele é uma espécie de outsider, né, como Jair Bolsonaro tem em ser. Então, Ciro tá fora do que eu vou dizer. Mas acho que a esquerda não pode desprezar a força do Lula e acho que é a partir dele que nós vamos começar a virar esse jogo, né. Da mesma forma que não... E se pode exigir do PT que não tem um comportamento hegemonista, que não tem um comportamento de... sou o maior partido e por isso quem manda aqui sou eu, né, mas também não se pode ter um comportamento de exclusão do PT, né, de uma ampla articulação com as forças de esquerda para o que vem por aí, né. Nós temos que focar em 2021, o que o presidente Lula fez, né, deixou claro, não vou falar de 22, vou falar de 2021, que é em 2021 que o povo tá morrendo. nós já vamos, miseravelmente, vamos bater a marca hoje de mais de 2 mil, na média móvel de mortos, né, de mais de 2 mil mortos, né, por conta do vírus associado à irresponsabilidade criminosa e genocida do atual presidente da república, que foi reduzido a pó, né, com a fala do Lula. Nós Lula falou isso, mas acho que tá os bolsominhos estão sabotando a internet aqui. Não, a gente não tem esse poder. É a net mesmo. Mas o que vai entrar, né, miserável em abril, ultrapassando aí, chegando a casa dos 300 mil mortos. Enquanto em todo o mundo, né, isso, essa curva diminui, aqui no Brasil aumenta. Porque o governo não vacina, porque o governo não comprou vacina, porque o governo é negacionista. E foi isso que o Lula disse. Então, nós temos é que enfrentar 2021 para pensar em 2022. O que ele fez? Com a grandeza do seu espírito, com a sua dignidade de cabeça erguida, reiterando que não guarda mágoas, mas quer justiça, exige justiça, como todos nós exigimos. Esse foi o homem que marcou o seu reencontro com o povo brasileiro. E eu já estou vendo aqui, já vi aqui, por exemplo, quatro ou cinco tweets do Rodrigo Maia, ex-presidente da Câmara, que disse, olha, gostemos ou não gostemos do Lula, mas a comparação é incomparável. Lula e Bolsonaro não dá para comparar. Um é gente e o outro é um vírus. É uma praga da qual nós temos que nos livrar. O Rodrigo Maia foi muito feliz hoje na sua, no seu comentário sobre o discurso do presidente Lula. O João Dória já reconheceu, olha, o Lula está no jogo, a gente tem que ter juízo. E sabe que a polarização entre Lula e Bolsonaro vai ser inevitável, não porque se tenha querido ou desejado ou organizado isso, é porque é assim que será. vai ficar pouco espaço para que a direita se coloque, o centro se coloque nisso. E esse comportamento de hoje, essa atitude do Rodrigo Maia pode sinalizar também que esse centro, que essa direita não bolsonarista, direita não extremista, ela aceite dialogar com um bloco de esquerda. e quem sabe é tão sonhada por alguns setores de frente ampla, ainda que ela não seja eleitoral, mas que no primeiro turno, mas que ela se dê no segundo turno. Se houver segundo turno. Se não houver, é porque o Lula ganha eleição. Então, o pessoal é sem maiores euforias, mas muito feliz, muito contente, de alma lavada. eu acompanhei até o fim o pronunciamento ao Brasil, ao povo brasileiro, do presidente Lula. Se dirigiu também ao mundo, agradeceu aos estadistas, como o presidente Alberto Fernandes, como o presidente de Cuba, como o presidente de Colar Maduro da Venezuela, como o ex-presidente do Uruguai, Pepe Mujica, que é toda das lideranças que lhe foram solidárias, lideranças que hoje estão governando seus países. Cada um no presidente Lula, a figura de um estadista, a figura de um exemplo. Então, hoje foi um dia extraordinário. Finalmente, nas trevas que caíram sobre o país, desde 2018, melhor, desde 2016, hoje foi um dia em que a esperança renasceu. hoje foi um dia em que nós podemos dizer que vai ter luta, que a nossa liderança maior voltou, e voltou disposta, bem disposta, voltou firme, com a dignidade de sempre, com a energia de sempre, e mandou essa mensagem extraordinária de esperança para o povo brasileiro. Então, pessoal, hoje é um dia com as recomendações do OMS, mas é um dia para ser comemorado, porque acho que o Lula veio para ficar. O Lula veio para, mais uma vez, encher o povo brasileiro de esperança, de luta, o povo brasileiro que estava precisando de uma sacudida, e acho que o Lula hoje deu essa sacudida. forte abraço aqui ao meu presidente, forte abraço aqui no povo, e nós vamos em frente. O Lula e de novo no comando, isso dá mais ânimo para nós para enfrentar o que temos que enfrentar por aí. Como é que está aí, Helena? Bom, Adia, tirar pelos comentários realmente essa sensação de renovadas esperanças, todo mundo muito animado com esse pronunciamento. Sueli, nossa companheira que está sempre aqui conosco, entrou já também. Boa tarde, Sueli. O João Renato, Adia, ele até comenta que diz que Lula não é a solução somente brasileira, na verdade, é da América do Sul toda, né? Sem dúvida, e para diversos países do mundo também, ele é uma referência, ele é o exemplo, sem dúvida, concordo claramente. E é inevitável que nossa conversa hoje, todas, seja em torno dessa decisão aí, que houve na segunda-feira, começamos pelo, pela fala do Lula, agora há pouco, que também, em decorrência disso, acho que seria interessante você falar um pouco agora, especificamente, sobre essa decisão do Fachin, como ela se deu, quais as consequências, o que tem aí pela frente. que é o que tem aí pela frente. Obrigado. Obrigado. Obrigado, pessoal, acho que todas e todos vocês, assim como eu, na segunda-feira, nos surpreendemos como nos surpreenderíamos, se num dia, num dia de sol aberto, caísse um raio, um raio caído do céu azul, e foi o que significou essa decisão do ministro Edson Fachin, um raio caído do céu azul. Eu não estava, no momento que tomei conhecimento dessa decisão, não estava, não estava, estava lendo, e o meu telefone tocou, já com a imprensa me procurando, como se eu já soubesse a notícia, pedindo para eu comentar, eu falei, mas comentar o que? O que aconteceu? Você não viu essa decisão do Fachin? Deveu até um susto, pô, será que, pô, prendeu o Lula? O que que eu... E era essa decisão em que o ministro Edson Fachin, relator da Lava Jato no Supremo Tribunal Federal, decidiu monocraticamente um habeas corpus, não o habeas corpus da suspeição, é um outro habeas corpus, o habeas corpus em que se pede o reconhecimento, a declaração da incompetência da Justiça Federal do Paraná para o julgamento dos processos do presidente Lula. Por que que foi um raio caído de céu azul? Primeiro, o ministro Fachin não levou a questão em mesa, não levou para a turma. Ele decidiu monocraticamente de repente. segundo, todos nós sabemos que o ministro Fachin é um aliado da Lava Jato, um aliado fervoroso da Lava Jato no Supremo Tribunal Federal. O ministro Fachin é um guardião das decisões da Lava Jato quando são submetidas, quando são questionadas no âmbito do Supremo Tribunal Federal. na segunda turma agora ele tem perdido tudo, mas não arreda a pé. Eu sempre tenho brincado aqui, olha, vai ganhar uma mariola quem me trouxer uma decisão do ministro Fachin contrária o menos importante que seja essa decisão contrária à Lava Jato. Como ninguém trouxe, foi o Fachin que anunciou, então ninguém vai ganhar a mariola porque segunda-feira ele profere essa decisão. Qual é a decisão, pessoal, para que todo mundo entenda? Nos países civilizados, no ordenamento jurídico dos chamados países civilizados, que o Brasil já foi, deixou de ser a partir de 2018, vigora o princípio que deve pautar o sistema judiciário, o princípio do juiz natural. o que isso quer dizer em linguagem de gente? Eu, nem eu, nem você, nem Helena, nem cada uma de vocês, nem cada um de vocês, nem ninguém, nenhum de nós pode escolher o juiz para julgar a nossa... Bom, a gente tem uma questão que nós queremos levar ao poder judiciário, nós achamos que houve uma lesão de direito e queremos que essa lesão seja reparada no poder judiciário, pelo poder judiciário. Eu não posso chegar lá e escolher o juiz. Ah, não, eu quero aquele juiz ali porque ele é meu amigo, porque ele é... a juíza é minha namorada, é amigo de um amigo meu, não pode. Assim como o juiz, a juíza não pode escolher que processo vai julgar. Não, esse aqui eu vou julgar, não, esse aqui eu não quero. Não. O princípio do juiz natural estabelece a impessoalidade do juiz em relação às partes e o processo que chegar às suas mãos deve obedecer a um sorteio e deve obedecer a regras de competência pré-definidas no ordenamento jurídico, na Constituição, no Código de Processo Civil, no Código de Processo Penal. É isso que, em tese, assegura a imparcialidade do juiz, em tese, nem sempre, mas pelo menos a aparência de imparcialidade. Não, o processo chegou lá, e você erra esse processo, mas eu sei que o processo chegou lá, não chegou encomendado, não chegou de forma viciada, chegou lá pelo sorteio, chegou e esse está caindo, não sei se vocês estão percebendo, está caindo a internet, vamos continuar aqui, mas ele é o juiz competente, e um dos critérios de competência tem a competência funcional, eu não vou ficar aqui, não sou professor de direito, só daquilo que nos interessa, e um dos aspectos da competência, uma das dimensões da competência jurisdicional, é o critério territorial, competência territorial. Então, por exemplo, eu moro no Rio, estou envolvido num fato que vai ser judicializado, esse fato aconteceu aqui no Rio. Então, o processo que vai tratar desse fato, que vai me chamar a juízo, esse processo tem que ser proposto aqui no Rio, não em Curitiba, não em Brasília, não em São Paulo, não em Manaus, não na Amapá, é aqui, e nós sempre dissemos, na defesa do presidente Lula, desde sempre, nós sempre dissemos, Moro não é o juiz competente para julgar esse processo, a Petrobras não está envolvida nisso, a lei no mar da Petrobras é aqui no, enfim, Lula não mora no Paraná, os atos imputados a ele, se tivesse acontecido, não acontecia, não, teria acontecido no Paraná, então, por que que a competência, isso foi, o TRF manteve a competência, o STJ, né, e chegou ao ministro Fachin em outubro, novembro do ano passado, e aí começa, começa as especulações, primeiro, bom, vamos lá, no que diz respeito a a decisão do ministro Fachin em relação à competência, está correta a decisão? Está. Agora, o que que chama atenção? Por que que só agora? Segunda, por que que isso não foi levado quando chegou? chegou lá, repito, final de outubro, início de novembro, porque só agora? Coincide com o fato de que o ministro Gilmar Mendes corria rumores de que ele ia botar em mesa o julgamento da suspeição do Sérgio Moro, aí nós já estamos no plano das especulações, mas especulações cabíveis, de imediato, quando eu tomei ciência ali do embrólio da decisão, eu botei, olha só, o Fachin, ele está, está bom, ele anula todas as decisões do Moro, como não poderia deixar de ser, já que ele é juiz incompetente, o que significa restituir os direitos políticos do presidente Lula, que era uma maldição até pouquíssimo tempo, qualquer coisa que pudesse significar Lula candidato, eles davam um jeito de atropelar a lei, atropelar a Constituição, para que isso não acontecesse, de repente o Fachin transforma Lula, graças ao Fachin que o Lula falou hoje, que atraiu a imprensa, se não fosse a decisão, o Lula ia chamar a entrevista coletiva para quê? não iriam três jornalistas lá. Estaria Edson Fachin, o ministro Fachin, tentando proteger Sérgio Moro? Provavelmente. E aliás, o comportamento dele ontem, no julgamento da suspeição, em dado momento, eu falei, pô, o ministro Fachin devia tomar cuidado para não ser confundido com o advogado do Moro. Então, a decisão do ministro Edson Fachin, tardia, estranhamente tardia, ela é correta no que diz respeito à incompetência. Aí, pessoal, incompetência tem um sentido processual. O Moro, você pode dizer que ele é incompetente nos dois sentidos, no sentido do senso comum, de inépcia, quando você diz que alguém é incompetente, e incompetente é disso que eu estou tratando, é disso que o ministro Fachin tratou, incompetente processualmente falando. Ou seja, a vara de Curitiba, a décima terceira vara, não era o juízo competente para exercer jurisdição nesses casos envolvendo o presidente Lula. Então, ele anulou a decisão, a condenação do Cite Atibaia, a condenação do Triplex, todos os atos decisórios referentes ao Instituto Lula, a um tal terreno que teria sido também uma contrapartida da Aldebrecht, mais uma mentirada da Lava Jato, enfim, ele anulou tudo isso. Manteve, é bom que se lembre, os atos instrutórios. Que atos instrutórios? Atos de pró, atos de depoimentos de testemunhas, documentos, etc, etc. Está mantido. Em tese, o juiz lá de Brasília, ele pode pegar, bom, eu vou convalidar, ele deixou para o juiz decidir se convalidaria ou não esses atos instrutórios. Acho que o próprio Fachin deveria ter anulado, mas já deixou essa porta aberta. Ou, ele convalida, se convalidar, restará a esse juiz depois de examinadas essas provas, já que ele não examinou. Examinou, examinou não, quem montou tudo isso foi o Sérgio Moro. Ele pode imediatamente proferir outra sentença, condenando ou absolvendo. Não é? Vamos ver. Dessa decisão, o procurador-geral da República parece que já recorreu. Ou se não recorreu, anunciou que vai recorrer. O prazo, pela minha contagem, para esse agravo, terminaria segunda-feira. Não sei se ele já, já, já interpôs recursos. Esse recurso vai ser apreciado pelo plenário. Essa decisão do Fachin pode ser revogada, pode ser reformada? Em tese, pode. agora, repito, vai ser um escândalo. Mais um escândalo aí, dessa vez, protagonizado pelo Supremo Tribunal Federal? Pode ser, mas acho improvável. Mas, em tese, pode ser revogado. Nós só vamos saber disso depois que o recurso for julgado. Nesse momento, qual é a situação do Lula? É a situação igual a nossa. Assim como qualquer um de nós, pode ser candidato, ao que ele quiser, ou ao que o partido quiser. Então, o Lula, nesse momento, ele tem seus direitos políticos plenamente em vigor. Vamos agora a outro julgamento, que teve lugar ontem, e também, mais uma vez, não se concluiu. o ministro Gilmar Mendes percebeu que o ministro Fachin quis fazer uma jogada de xadrez com ele, dar uma de estrategista de xadrez. Com aquela decisão, porque o que ele fez? Diz que estavam prejudicados todos os demais feitos aí, havia as corpos relacionados ao caso, inclusive o da suspeição, o que nos leva a crer que ele quis, de fato, preservar a Moro e a Lava Jato. porque qual é a questão? A anulação de atos praticados por um juiz incompetente territorialmente, por incompetência territorial, os atos são anuláveis. Precisam o juiz, ou a instância superior, ter que declarar que esses atos são anulados. E a abrangência é menor, tanto que o Fachin resolveu manter os atos instrutórios. No caso da suspeição, não. Se o juiz for considerado suspeito, ele contaminou todos os atos deles. Todos os atos são anulados. Todos. Os decisórios e os instrutórios. o que o ministro Chumar Mendes fez? Levou em mesa ontem. Aqui vamos julgar esse avias corpus. Ou seja, o Fachin que jogava xadrez levou um checkmate do ministro Chumar. vamos imaginar que vamos imaginar que a segunda turma entenda que Moro agiu vai ser um entendimento absurdo, mas agiu de forma isenta, não foi parcial, foi imparcial e não é suspeito. isto se comunica com a nova situação do presidente Lula? Não. Não. Apenas livra a cara do Sérgio Moro e dos procuradores. Mas a situação do Lula não vai ser relacionada, não vai ser contaminada por essa decisão. Repito, essa decisão do Fachin vai ser objeto de apreciação recursal, de apreciação do recurso da PGR, Procuradoria Geral da República, no plenário do Supremo. Então, isso não interfere na situação jurídica do presidente Lula. Julgamento de ontem. Bom, nós vimos o voto do ministro Gilmar Mendes, né, que me lembrou uma luta de boxe, em que um dos boxers, né, um dos boxeadores, sabe que o oponente é fraco, que ele pode nocautear a hora que ele quiser. No primeiro assalto, o Gilmar disse o seguinte, eu vou nocautear esse sujeito aqui no último assalto, mas até lá vou dar muita pancada nele, porque ele fez com o Moro ontem. Ele demoliu o Sérgio Moro. Eu até fiz uma brincadeira no Twitter, né, Moro, vocês lembram, ele, os idiotas lá que ingênuos, né, que o aplaudiam, que saudade o Moro deve ter nesse tempo, fizeram um boneco gigante dele, né, com vestido de super-homem, então o Moro era, era equiparado, né, era simbolizado como super-homem. O Gilmar ontem o reduziu a Dick Vigarista, lembra o Dick Vigarista, aquele desenho, é Corrida Maluca, né, então o Moro, o Moro foi reduzido pelo ministro Gilmar Mendes a Dick Vigarista. É, e o ministro Gilmar habilmente se valeu dos diálogos, né, e foi ponto a ponto. Toda, toda a conduta do Moro foi, né, todas as arbitrariedades que ele cometeu quanto o ex-presidente Lula merecendo um capítulo. E ele exemplificava com diálogos, embora os diálogos não estejam anexados ao processo do habeas corpus, mas ontem todo mundo ouviu. Até a Globo não teve como censurar isso depois na cobertura do Jornal Nacional. depois eu voto do ministro Lewandowski, né, como sempre um voto mais técnico, né, mas também duro. O ministro Lewandowski tem esse perfil, o ministro Gilmar é mais contundente, né, e o ministro Lewandowski é mais técnico. E pra surpresa nossa, é, o novato ministro Cássio Nunes, né, pediu vistas. Não sei porquê. Alegou que não havia leito processo, só que problema de covid na família. Não vou ficar aqui especulando, né, mas a mim surpreendeu e deve ter surpreendido muita gente. e uma nota também para a ministra Carmen Lúcia, né, que já votou, a ministra Carmen Lúcia votou a favor do Sérgio Moro, lá atrás. E ontem ela anunciou que estava com voto, né, ou seja, um outro voto. Já gerou a especulação de que ela teria mudado de posição. Mas, né, Mineira resolveu, já que o Cássio Nunes pediu vistos, a Carmen podia ter votado, a ministra Carmen Lúcia podia ter votado como fez o ministro Lewandowski, depois do pedido de vista do novato, do ministro Cássio Nunes. Mas ela resolveu esperar a próxima sessão, resolveu esperar pelo voto do ministro Cássio Nunes. O SACAR ficou em dois a dois, a sessão vai ser retomada, não sei exatamente quando, por não há prazo quando o ministro Supremo pede vista numa prazo de devolução no regimento. Espero que o ministro Cássio Nunes tenha a sensibilidade de entender que é um processo relevante, né, e que precisa ser julgado. É um habeas corpus, é uma matéria relevantíssima, né. Mas, enfim, o que é que eu acho que vai acontecer? Eu, sinceramente, não consigo ver do ponto de vista estritamente técnico-jurídico, outro resultado que não seja o reconhecimento da suspeição do Sérgio Moro. Agora, como, nos últimos tempos, né, o que pauta as decisões judiciais quando o processo desse perfil não é o direito, não é a política, é o cálculo político, é o cálculo estratégico político, tudo pode acontecer. seria um escândalo também de proporções, assim como uma pandemia, planetárias, né, juristas de todo o mundo, inclusive, o ministro Marmênios leu uma carta aberta de juristas de todo o mundo, não só brasileiros, ao Supremo Tribunal Federal, pedindo o julgamento do Sérgio Moro e emitindo a opinião de que ele é suspeito mesmo. Os ministros do Supremo sabem que todo mundo está de olho nesse julgamento, não é só o Brasil, não. E nós temos que ficar de olho mesmo. Então, pessoal, repito, qualquer decisão no processo da suspeição, ainda que Moro seja considerado honesto, imparcial, isto não afeta a situação do presidente Lula gerada pela decisão do ministro Fachin. A não ser que a decisão do ministro Fachin, e isso não vai ter nada a ver com a suspeição, seja reformada lá no Supremo Tribunal Federal, no plenário, que o plenário diga não, não, a competência era da vara de Curitiba mesmo. O que eu acho improvável. Impossível não é, é improvável, mas não é impossível. não resta, a nós não resta outra alternativa, a não ser ficar atentos e esperar, esperar pelos dois, pelos dois julgamentos. Agora, para encerrar esse ponto, eu vou reiterar o que eu tenho dito já há muito tempo. Assim como todos vocês, todas vocês, eu estou feliz, né, a possibilidade do Lula está com seus direitos políticos restituídos, né, a possibilidade dele poder vir a ser candidato de novo a presidente da República, isso lava a alma. Mas é insuficiente. A turma de Curitiba tem que ser responsabilizada por todos os crimes que cometeu. E acho que o primeiro passo vai ser dado com o reconhecimento da suspeição de Sérgio Moura. eu não vou descansar enquanto essa turma não sentar no banco do Jardim. Se vocês tiverem alguma dúvida em relação ao que eu falei, em relação a esse julgamento, vocês botem aqui, a gente tenta responder da melhor maneira possível. Como é que está aí, Eliana? Bom, a Maria Lúcia, só para ficar clara, então, que ela está perguntando sobre a possibilidade do ministro Cássio Nunes sentar em cima dessa questão da suspeição. Esse perigo existe só dependendo, então, da razoabilidade dele mesmo, né? Exatamente. Ele não tem prato para devolver o processo, não. Certo. O povo está trazendo muito aquele nosso antigo slogan, né? A esperança voltou e o povo vai ser feliz de novo, Maria Regina diz. Perfeito, é isso mesmo. E não só vai vencer o medo, mas agora vai vencer a ignorância e o ódio também, não é? Outra questão que o povo está bastante preocupado e trazendo aqui, o Wagner nos perguntou sobre essa... não, o Moacir perguntou sobre essas declarações do exército, algum tipo de ameaça. Olha, eu ia até falar isso mais à frente, né? Mas vamos aproveitar e falar logo. Um general aí, de pijama, que eles chamam no linguajar dele de caserna, é fósforo riscado, né? Ou seja, fósforo que não presta mais para coisa nenhuma. Não sei o nome dele, nem quero saber. O presidente do clube militar andou declarando, criticando a decisão do ministro Fachin, que é isso, pessoal, é assim, o ministro Fachin era ídolo dessa turma até essa decisão. é como, é impressionante, é torcida, ninguém quer saber se a decisão está correta, se tem prova, se não tem prova, não, né? Só vale uma decisão, é torcida mesmo de vale tudo, de futebol, e esse sujeito, né? Esse generaléco de pijama, né? Ele, sem saber coisa nenhuma de processo, coisa nenhuma de direito, criticou a decisão do Fachin, porque ele está aterrorizado com a possibilidade do Lula voltar a ser presidente. Chegou a dizer não saber nem se Lula chega vivo, tem que ser investigado. Pessoal, o clube militar é uma entidade, fica aqui no, funciona aqui no Rio de Janeiro, na Avenida Rio Branco, é um viveiro de golpistas, é um celeiro de golpistas, para lá só vai golpista, foi assim na época de Gertúlio, foi assim em 64, foi assim agora, foi assim lá, foi assim sempre. Então, o que um fanfarrão bravateiro desses diz, né? Não se escreve, não se escreve, infelizmente, poderia estar tendo uma atividade mais produtiva, ao invés de estar falando besteira, e estar presidindo o clube golpista. Ele expressa o pensamento dos militares da ativa, em parte, provavelmente, expressa, não vamos nos esquecer, né, do senhor general Vilarboa. Agora, vocês viram declaração de general da ativa sobre isso? ao contrário da época lá do... Eu não vi. E por quê? A Lava Jato está desmoralizada. Ainda que eles odeiem a possibilidade de o Lula voltar a ser candidato, vir a ser candidato, voltar a ser presidente, mas defender criminosos, né? Uma coisa é defender criminosos sem que os crimes dos criminosos tenham sido divulgados ao vivo em cores como estão sendo os crimes praticados pela Lava Jato. Então, para eles, fica muito complicado, né, estarem dando palpite agora, defendendo decisão de criminoso. O criminoso não é Lula, não, o criminoso foi quem colocou ele na cadeia. Então, essa bravata aí desse senhor, né, deve ser recebida como bravata, né? O que deve ser investigado é essa história, não se sabe nem se o Lula chega vivo em 2022. O que ele quis dizer com isso, né? Se é uma torcida, se é uma ameaça, né? Porque, de um determinado ponto de vista, nenhum de nós sabe se nós vamos chegar vivo em 2022. Inclusive ele, né? Inclusive quem falou essa bobagem. Será que esse sujeito vai chegar vivo em 2022? Então, isso é uma... Agora, se tem uma ameaça embutida na indagação, isso tem que ser investigado, né? Então, daqui pra frente vai ser isso, pessoal, o Barba tá de volta ao jogo, né? Então, daqui pra frente vai ser tomar lá da cá, né? E a gente não tem que ter medo desse embate, não. Não temos que ter medo desse enfrentamento, não. Vamos pra cima dessa matilha, né? Desses cães fascistas, né? Nós não temos que ter temê-los, não. A... A... O... 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 É meio caminho andado pra ser derrotado pelo fascismo é temê-los. Nós não temos que ter medo deles, não. Temos que enfrentá-los, né? E esse enfrentamento ganhou um fortíssimo aliado hoje, que acabou de dar uma entrevista coletiva aí sobre a qual nós já falamos. E aí, Elenco? Bom, Adi, uma outra questão também ligada aos governos do Lula, do PT, é sobre o apoio da classe empresária, né? dos grandes investidores, dizendo que eles têm muito receio e tal. E hoje, a gente viu aí o pronunciamento de um dos maiores investidores do mundo dizendo justamente o contrário, né? Estranhando até em relação a essa fala. E afirmando que o governo do Lula foi um dos melhores tempos que o Brasil já viveu, né? O que você teria a falar sobre essa questão? Olha, pessoal, é um mega investidor, né? Considerado o maior do mundo, o mais endinheirado, e, ou seja, de petista não tem nada, de esquerdista não tem nada, de comunista não tem nada, né? Mas é um sujeito distante aqui das paixões, né? Interessadas, interesseiras, esse ambiente dissoluto aqui no Brasil gerou, né? Esse ambiente fascista, né? De fake news, de desconstrução oponente, né? De oponente ser tratado como inimigo, porque é assim que o presidente Lula... O que a imprensa faz com Lula, pessoal, não é de hoje. desde a época do sindicalismo, desde que ele era sindicalista. Lula sempre foi alvo... Claro que hoje é uma coisa muito mais virulenta, mais sofisticada, né? Mais violenta, mais ilegal, mais criminosa, mas ele nunca, ele nunca teve as boas graças, né? Desses donos, né? Da mídia capitalista. Nunca teve, nem nunca vai ter. Sobretudo das... das organizações Globo, né? Que mereceram dele hoje minhas ações carinhosas, né? Globo, Mira Leitão, né? Devem estar lá se coçando. Mas... Já pra... Ontem, a linha, né? Jornal Nacional, Globo, dessa turma, né? Era, pô... Essa decisão do Fachin, já era, o cara vai ser candidato mesmo. Então, voltaram com aquela história do mercado. mas o mercado, a bolsa, despencou, o dólar disparou. Quantas e quantas vezes a gente já não viu isso. Quando é Lula, é o PT que estão ali na Berlinda, que podem ganhar uma eleição, é sempre isso, né? Então, o mercado viu com apreensão, né? Essa decisão do Fachin. Então, o juiz não pode mais... Essa que é a questão, né? Então, o judiciário não pode mais julgar de acordo com a lei, com a Constituição, com a prova dos autos. Tem que julgar de acordo com os interesses do mercado. Porra. E aí, ontem, já começaram, né? Já começaram com essa história. E, esse investigador, Mark Mobius, né? Ele vem e diz, olha, eu não consigo entender isso, né? O Brasil, com esse homem na presidência, viveu os seus tempos mais felizes, né? Não estou entendendo por que que isso é um risco para o mercado. Não consigo entender, não, 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 inclusive, eu não acho que seja, queria saber por que, né? Ele pergunta, ele se pergunta, não vejo risco nenhum. Se, se, quando ele ganhou, quando ele governou, não, o mundo não acabou por causa disso, Pelo contrário, é o que ele está querendo dizer, o povo brasileiro teve o seu período mais feliz. Então, nós vemos, pessoal, como o Brasil ainda está atrasado, Como essa imprensa daqui é atrasada, né? Como essas classes dominantes são são tragicamente ridículas, né? Como esses donos de jornais, de televisão, são lamentáveis, são antidemocráticos, são imorais, né? e determinados jornalistas que lambem as botas, né? Os sapatos dos patrões, né? O que, acho que é importante mencionar isso, porque esse tipo de provocação, de sentimento fabricado, né? O mercado, Deus mercado, isso é invenção daqui, né? Quem, de fato, é investidor, quem, de fato, é capitalista, quem, de fato, né? como esse sujeito, esse Mark Móvis, né? Repito, tá longe de ser, de ser petista, esquerdista, comunista, etc, né? Sabe que isso aí é conversa pra boi dormir, é provocação, é luta política, é luta de classes, né? Então, não vamos nos deixar impressionar com essas baboseiras aí, referentes ao Deus mercado. Aliás, o presidente Lula fez referência a isso também na sua fala hoje. E aí, Leandro? Bom, pra finalizar, pode, é, que a gente já tá aqui há mais de uma hora, é, a gente viu também uma declaração do, do seu, falando que Bolsonaro precisa ser interditado já, né? Falando de reunir o campo progressista e ver como é que a gente pode ir por fim a essa tragédia que a gente tá vivendo. O que que você pensa aí sobre isso? Não, companheiro Zé de Seu, meu queridíssimo, prezadíssimo amigo, por quem eu tenho uma profunda admiração e considero um analista político, né? sofisticadíssimo, né? Nunca vi ninguém fazer análise de cenários políticos, né? Pensar estrategicamente, taticamente, como o Zé de Seu. Não conheço. E o Zé, quase que no desabafo, né? Embora, como sempre, a partir de uma análise racional, disse hoje o que todos nós pensamos, não dá pra aguentar Bolsonaro até 2022, pessoal. Brasil, o povo brasileiro tá morrendo. E não adianta, né? Vai chegar às 50 mil mortos se ele vai continuar se comportando dessa maneira. Vocês viram, né? A foto, ele foi pra Israel. Foi um negócio de spray, não foi vacina, não. Israel já vacinou. Israel não tá usando spray na sua população, esse spray tá em pesquisa. Um spray anti-covid. Assim como em diversos países, há pesquisas para medicamentos, né? Seria algo mais rápido, que você compraria na farmácia. Seria campanhas massivas de vacinação. Assim como se compra uma novalgina, se compraria remédio, né? Contra, contra a covid. Isso tá em pesquisa, isso não tem nenhum aí, não tem nenhum patenteado ainda. Então, Bolsonaro não foi tratar de vacina lá em Israel, foi tratar desse spray. Aí vocês viram a foto da partida, né? A delegação. Aquela macabra delegação, todo mundo sem máscara. Lá em Israel, posaram também, né? No aeroporto, todo mundo com máscara. E depois o fechame internacional, desse paspalhão, não é que é ministro das relações exteriores, dizem quando esse sujeito passa aí em reuniões diplomatas, a gargalhada é geral, não? Jota, um paspalhão, ninguém leva a sério. Foi chamado a atenção porque ele tava sem máscara. vocês vejam, numa reunião de ministros, reuniões de vermos, de estados. Bolsonaro tá se lixando pra vacinação. Aqui no Brasil, continua promovendo aglomeração, continua falando de imbecilidade. Alguém, nós já ultrapassamos a cara de 270 mil mortos, 2 mil mortos por dia. E Bolsonaro diz ao povo pra parar de frescura, parar de mimimi. Quem tem medo do vírus é maricas. Como é que o... O nome disso, pessoal, é genocídio. Sabota todas as iniciativas dos governadores colocou um inepto, né, pra dizer o mínimo, no Ministério da Saúde, né, sujeito que queria mandar vacina pra Manaus. Foi apresentado como grande estratégia, como grande logístico, como especialista em logística. Olha, ele não sabe nada aí de epidemia, mas sabe muito de logística. Disso nós estamos precisando. O sujeito tentou mandar vacina pro Amazonas, né, e mandou pra Amapá. Vocês vejam a excelência logística, né, desse sujeito. Que tá respondendo, esse aí pode se lascar, né, pela subserviência a Bolsonaro. O episódio da falta de oxigênio em Manaus, né, esse aí pode começar a preparar a sua caminha, né, porque os indícios são veementes de negligência criminosa em relação que se passava lá em Manaus. Então, pessoal, o Brasil hoje é um país que é um risco, não só para os brasileiros, o Brasil é um risco, o governo Bolsonaro põe em risco a vida de todo o planeta. É uma pandemia, não é uma doenda, não é uma epidemia que tá circunscrita às fronteiras do Brasil. E foi isso que o Zé de Seu quis dizer, né. Nesse sentido, a frente é amplíssima, né. A possibilidade de Bolsonaro continuar governando o país, né, é sinônimo de morte, de doença, né, de barbárie, de tudo de ruim que nós possamos imaginar. Foi isso que o Zé de Seu quis dizer. Com o chamamento a uma união nacional, né, contra o fascismo, contra a barbárie, contra a necropolítica que é desenvolvida aqui, né, a ferro e fogo por Bolsonaro. Não é possível que o Brasil, e já se fala, inclusive, em círculos aí das grandes potências, né, começa a botaria de intervenção internacional aqui. Eu até brinquei aí ontem, em uma dessas transmissões, fosse na época da Guerra Fria que tivesse tido uma pandemia dessa, e o Brasil assim, União Soviética e Estados Unidos se uniriam para intervir militarmente aqui e botar, botar a hora na casa. Então, isso é uma vergonha e é algo trágico, né, nós termos um sujeito desse na presidência. Mas, enfim, hoje falou alguém que a partir de agora vai fazer frente a esse energúmero, né. Mas, José de Seu tem toda a razão. Nós temos que botar esse sujeito lá para fora. E aí, Helena, mais alguma coisa? É, o Adiante de encerrar, o César Neto, ele te pergunta para você, pergunta se você pode falar um pouco sobre as reduções de pena das delações. Ô, César, nós já sabíamos, nós sempre, eu sempre denunciei isso da Câmara, as relações na Lava Jato foram utilizadas como chantagem, como, como tortura, né. Como é que era uma obtida das delações? Prendia preventivamente, sem qualquer base legal e deixava o sujeito mofando lá. E ameaçavam, ó, vai mofar aqui, não vai sair daqui, vamos chamar a tua família, tua filha está envolvida nisso, sua mulher, etc. Até que o sujeito delatasse, e delatar não é exatamente falar a verdade, é falar o que eles querem ouvir. Com o Lula, então, Léo Pinheiro da OAS deu dois depoimentos negando peremptoriamente qualquer tipo de envolvimento do Lula com esquema de contratos da Petrobras, o negócio lá do apartamento do Pinho. Até que ele não aguentou mais, né, no terceiro ele disse o que os procuradores queriam ouvir. Isso agora está claro dos diálogos. O Léo Pinheiro, se não me engano, teve uma pena de quase 30 anos, e foi levada para dois anos. Veja só, né, porque finalmente o delator o Nain, que era como o Lula, desrespeitosamente, era tratado por aquela gangue criminosa, né, da Lava Jato. Ué, é... eu apresentei projeto de lei tentando aperfeiçoar essa excrescência que... dessa figura, né, de delação premiada, eu particularmente tenho o geriz a dedo duro, a delator, a traidor, eu tenho o geriz a isso, mas enfim, está na lei, mas isso tem que ser aperfeiçoado, isso não pode ficar assim, mas isso aconteceu e os diálogos estão mostrando, né, que aconteceu, que muita gente pagou caro por isso, né, o próprio presidente Lula, né, vítima de delações arranjadas, de delações extraídas a força, né, isso. E aí, Elema? Tem alguma questão aí, Elema? Oi? Mais alguma questão aí, Elema? Eu estava fora do ar, voltei agora. Não, Adi, seria isso, acho que a gente pode finalizar aí com essa fala da Linda Luz, né, de que estamos realmente de alma lavada. E também com a fala da Gislene, que ela colocou um texto e fala muito desse sentimento nosso agora, né, o orgulho de fazer parte dessa corrente que ninguém solta a mão de ninguém ao lado do tempo em prol da democracia, da Constituição, dos direitos da classe trabalhadora, de uma vida digna para o povo brasileiro. Tá aí todo mundo muito esperançoso, beijos a todos. Isso aí, acendo embaixo, acendo embaixo, mais esperança, alegria, euforia, mais atenção, né, não tem nada ganho ainda, pessoal, o jogo está em andamento, tá, o jogo está começando, tá? Tchau para vocês, domingo estou de volta com o programa das seis e meia e na outra, na próxima quarta de volta aqui com o treze horas, o hora treze, tá? Tchau, boa semana aí para vocês. Tchau. 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 Tchau.